Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês galera? Onde é que eu tô? Estou em Limoeiros, Pernambuco, férias como vocês têm acompanhado e hoje estou fazendo aqui preparativo de viagem. Vamos retornar para São Paulo, já se passaram aí 26 dias e agora a gente tá lavando o carro aqui, vamos fazer o preparativo de viagem aí de retorno para São Paulo, beleza? O carro tá muito sujo e eu resolvi lavar aqui o carro para poder a gente fazer esse preparativo de viagem aí. E pega muita poeira aqui na região, então hoje eu mandei lavar o carro aqui, o carro já tá lavando, depois vou abastecer. Abastecer o carro, preparar as malas e amanhã cedo a gente vai estar na estrada aí, beleza? Olha aí, dando aquele prato geral por baixo aqui ó, o rapaz tá dando aquele talento, aquele capricho. Estou aqui no Lava Jato do Ito, beleza? Então é isso aí, fazendo aquele preparativo de viagem, o carro tá ficando show de bola, o rapaz aqui tá dando aquela moral aqui no carro. E é isso aí, galera, beleza? Daqui a pouco a gente faz mais um registro aí. Preparativo de retorno para São Paulo, Limoeiro, São Paulo agora, galera. Vamos que vamos, hein? É isso aí, galera. Finalizou aqui a lavagem do carro, agora o Corolla tá show de bola, limpinho, tá no brilho, vou mostrar pra vocês aqui, né? O Lava Jato aqui e o carro como que ficou aí, beleza? Pra gente viajar naquele jeito. Olha aí, ó. Aqui eu tô no Lava Jato aqui do... Lava Jato aqui do Ito, em Limoeiro, Pernambuco, né? Vocês que estão de férias aí, que vão vir aqui na cidade de Limoeiro, pode procurar aqui o Lava Jato do Ito aqui, que os meninos aqui dão talento, lava o carro ali por cima, por baixo, e é isso aí. Olha aí, ó. O Corolla aí ficou... Como que é teu nome? Meu nome é Paulo. Olha aí, ó. O Paulo aí deu um talento aqui no carro aqui, ficou no brilho aí, hein? Obrigado, hein, Paulo. É... Você trabalha aqui há muito tempo já, né? Muito, muito tempo. Eu lembro que eu já vim aqui umas três vezes de férias e você sempre tá trabalhando aqui. Isso, correto, correto. É. E quando eu vim novamente, sempre eu vou estar aqui, em nome de Jesus. Show de bola. Obrigado aí pela moral aí, viu? Valeu mesmo. Aí, o Ito, que é o proprietário aqui do estabelecimento aqui do Lava Jato, tá aqui dando um grau no carro dos caminhões. E aí, Ito, beleza? Ok, gente. Bom, eu quero agradecer aí já há três anos que eu vim aqui no Pernambuco. Toda vez eu sempre dou a preferência de vir aqui no seu Lava Jato. Já mostrei pra galera aí o nome do Lava Jato, que é Ito, né? Lava Jato do Ito. É verdade, filho, é verdade. E aí, tem um telefone aí. Quem tiver de férias aqui pelo Nordeste, aqui, pelo Limoeiro, aqui, ou região, pode chegar aqui que o Ito dá uma moral aqui e deixa o carro no talento. É verdade. Prazer é nosso atender a todos, né? Certo. É, agradeço por tudo e até quem quiser vir, as portas estão abertas, né? É isso aí, né? Beleza, eu estou viajando pra São Paulo e com certeza daqui uns meses vou estar aí de volta aí. A gente vai estar junto aí. Tudo de bom, obrigado. Mais uma vez aí mostrando pra vocês, o carro ficou show de bola, está no brilho. Vem cá, boy. Aí, ó, Lava Jato do Ito. Telefone aqui, ó, como vocês estão observando aí, só chama ele no WhatsApp aí. Esse aqui também deu um trato aqui no meu carro. Como que é teu nome? Aí, ó, está aparecendo jogador de futebol, hein? Cabelo todo no grau aí. Show de bola. É isso aí. Aí, ó. Ah, tem mais um. Tem mais um parceiro aí. E aí, parceiro, como que é teu nome? Edson. Edson é o que é responsável aqui de dar uma geral interna dos veículos aí. Obrigado aí pela moral aí de ter deixado meu carro no jeito aí, tá bom? Um abraço aí pra vocês. Valeu. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado aí. Esse aqui é o proprietário aqui. Deixo meu abraço pra ele aí. Muito obrigado aí pela moral aí, tá bom? Agradeço. Valeu. Valeu. Salve, galera. Galera, agora estou no posto aqui de gasolina abastecendo o carro. Posto Muniz aqui em Limoeiro, Pernambuco. Olha o preço da gasolina aqui, ó. Gasolina aditivada, R$ 5,39. Beleza? R$ 5,39 aqui a gasolina aditivada à vista, né? Etanol, R$ 4,39. Estamos abastecendo aqui no posto Muniz. Vou encher aqui o tanque até o talo pra gente pegar a estrada aí amanhã cedo, hein? Olha aqui quem vem aparecer. Um Fusca. Todo sujo de barro. Mas é isso aqui. Estamos em Limoeiro, Pernambuco. Posto Muniz, posto BR aqui. Beleza? E vamos fazer esse abastecimento aqui pra deixar o carro zero. Já mandei lavar agora. Estão abastecendo, calibrar os pneus. E na sequência aí a gente, ó, estrada. Beleza? Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês, galera? Chegou a hora, hein? Chegou a hora. As férias estavam muito boas aqui no Pernambuco. Na cidade de Limoeiro, né? Como vocês acompanharam aí. Todos os vídeos aí de vinda de São Paulo pra Capo Nordeste. Os vídeos dos passeios que a gente fez aqui. Foi muito bacana. Quem acompanhou aí sabe que nossa viagem foi abençoada. Graças a Deus. Deus nos trouxe aqui até aqui o Pernambuco. Uma viagem. Uma das melhores viagens aí, né? E os passeios que aconteceram aqui. Mas chegou a hora. Infelizmente, temos que voltar. Temos que trabalhar. Temos que pagar nossas contas aí, né? Então, eu que sou empregado. Sou empregado. Tenho que voltar pra trabalhar, né? O trabalho me chama. São Paulo tá me chamando. E eu preciso voltar, galera. Então, como vocês acompanharam aí no take anterior, lava jato, abastecimento, calibragem de pneu. E agora, o carro tá aqui limpinho. As malas já estão prontas. Agora são 5 horas da tarde. Tô finalizando aqui tudo. Vou descer lá pra casa da minha mãe. Não vou dormir aqui. Vou lá pra casa da minha mãe. Vou jantar lá. Tomar um banho, jantar. Dormir. O carro vai dormir carregado. E amanhã a gente vai pegar a estrada aí de volta. Limoeiro, São Paulo, galera. Do nordeste de São Paulo. Olha aqui como é que ficou o carro. O carro tá no grau, né? Tava dando os últimos retoques nele. Talvez eu vá pegar chuva aí pelo caminho, mas gosto de sair de viagem, tanto vindo como indo. O carro no brilho, né? É sempre bom a gente sair daqui com o carro limpinho. Tá calibrado, lavado, aspirado. Tudo bonitinho. E aqui, galera? Tá aqui, né? Como todo mundo sabe. A gente que viaja. Tá aqui as malas. Muitas malas, né? Essa aqui é a minha mala normal. Cooler. Ali tem um jirimum, né? Famoso abóbora. Vou levar dois. Tá um tá aqui, outro tá na casa da minha mãe. Outra mala ali, cheia de algumas coisas. A bolsa aqui do... Que eu levo dentro do carro com perfume, sabonete, toalha, roupa de trocar no caminho, né? Então vai nessas aqui. Essa daqui é a mala da minha sogra que veio comigo e voltaram de avião. Meu moleque, a Socorro, a Dona Bernada, que veio comigo. Voltaram de avião, precisaram voltar mais cedo aí devido ao trabalho, escola do moleque e tal. E eu vou voltar sozinho, galera. É isso mesmo. E essa aqui, essa mala aqui vai cheia de coisa aqui, né? Bastante coisa que a gente... Que a gente comprou. Então é isso. Beleza? Tá aí todas as malas que eu vou levar. O carro vai vazio, né? O carro vai vazio, como vocês... Acabei de mencionar aí. Vou voltar sozinho. A Socorro, que é minha esposa, o... A sogra e o meu moleque, o Paulo Henrique, voltaram de avião semana passada. Devido aos compromissos de trabalho e escola do moleque também. Então, fiquei aqui mais uns oito dias pra descansar, relaxar a cabeça. Fiquei essa semana de boa aqui, né? Curtindo minha mãe, minha família e descansando, curtindo minha casa aqui, né? E tá aí. Chegou a hora. A gente vai tá pegando estrada amanhã. Quatro horas da manhã a gente vai tá saindo aqui. É... Rota. Vai ser a mesma rota até Feira de Santana, né? E de Feira de Santana pra lá, eu vou pegar a BR-116. É... Não sei se eu vou voltar pela mesma rota aí. Por... Maracai, Sussuarana, Brumado, Espinoza, Caetité. Pra sair em Montes Claros. Ou se eu vou pela 116 direto, até Divisa Alegre e pega a 251. Vou decidir ainda. Gostaria que vocês acompanhassem qual vai ser a rota que eu vou fazer aí. Beleza? Desde já, agradeço a todos aí, do pessoal que me acompanhou na vinda. Muita gente se inscreveu no canal. Muita gente deixou um comentário de incentivo e etc e tal. Muito bacana. Agradeço a todos aí que chegaram no meu canal pra assistir o vídeo, deixar um comentário. Muitos se inscreveram. Não muitos, não todos se inscreveram, mas bastante se inscreveram aí. E se você não é inscrito no canal ainda, galera, se inscreve. É grátis, não custa nada. Ativa aí embaixo aí do vídeo aí, ó. Tá escrito aí, inscreva-se. Dá um toquezinho. Tem um sininho. Clica no sininho, deixa ativado pra todas... Pra receber todos os vídeos. E me acompanha nessa viagem de retorno aí do Nordeste de São Paulo, beleza? Vamos que vamos, hein? É isso aí. Muita saudade aqui, vai ficar, né? Na minha casa. Essa casa aqui é só pra tirar férias. E é isso. Só vai ficar saudade aqui, me esperando até o ano que vem aí. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta aí. Pra gente curtir novamente essa casa aqui, né? Beleza? Churrasqueira aqui. Fiz um... Acei um gato aqui, né? Um gato não. Acei uma carne aqui. É... Pra... Relaxar um pouco aqui no meu quintal. Fiquei muito à vontade aqui com a minha família. Recebi aí a família Vende Fusca. A rede tá aqui ainda, mas já vou recolher essa rede. E é isso. Beleza? A casa tem dois corredores de um lado e do outro. Uma casa bastante ampla aqui, né? Esse... Esse jardim aqui que eu adoro, né? A gente tá dentro de casa, tem um jardim verde aqui. Aqui no meio também. Tem uma... Umas garçazinhas aqui. E é isso aí, galera. Beleza? Mais tarde eu vou descer na casa lá da minha mãe. Talvez eu faça um take pequeno. Quando eu estiver lá com ela. Pra gente fechar o vídeo. Mas desde já. Preparativo de viagem. Tudo pronto. E vamos viajar. Beleza? Vem comigo. Me acompanha nos vídeos aí. Que tenho certeza que vou... Tentar aí fazer uns vídeos bem bacanas aí. Pra vocês curtirem a estrada. Conhecer novos trechos. E pedir proteção aí divina. Proteção de Deus. E de Nossa Senhora Aparecida. Pra que me proteja. Na estrada aí. Na viagem de retorno. Que é uma viagem... Longa. Cansativa. E perigosa. Né? Cansativa que eu diga assim. Porque é dois, três dias de viagem. Né? Normalmente eu faço em dois dias. Como eu vim. Fiz em dois dias. Vou tentar fazer em dois dias novamente. Porém cada viagem é uma viagem diferente. E a gente tem que ter muita fé em Deus. Proteção. Pra que tudo ocorra bem. Né? Não é fácil você andar em alta velocidade em uma rodovia. Em várias rodovias aí. Fazendo ultrapassagem. Tendo que dividir a pista ou asfalto aí com caminhão, carreta. Mas é isso. A pista é pra todos. A gente tem que respeitar todos, né? E temos que fazer a nossa viagem em paz aí. Tá? Então. É isso aí galera. Fechou o vídeo aí. E um abraço pra todos aí. E pra vocês aqui de Pernambuco. Parentes, familiares, conhecidos, amigos. Todos os passeios que eu fiz aqui. Um abraço pra todos. Pra todos vocês aí. E é isso aí galera. Obrigado a todos aí. Minha família principalmente. Né? E vocês meus seguidores. Meus inscritos aí. Meus telespectadores que acostumam aí a ver meus vídeos aí. Muito obrigado. Agradeço de coração. E vamos lá. Viaje. Partiu São Paulo agora galera. Fui. E aí